O Presidente da República homenageou hoje os 115 mortos nos grandes fogos florestais de 2017, numa cerimónia integrada nas comemorações do Dia de Portugal, Camões e Comunidades, junto ao Memorial do Arquiteto de Souto Moura, na Estrada Nacional 236-1 do Conselho Lariense de Pedrógão Grande. Vossa Excelência, Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, solicito autorização para iniciar a cerimónia. Está autorizado. Depositada à coroa de flores, Marcel Rebelo de Sousa assistiu a uma missa em Figueiró dos Vinhos, vai visitar uma exposição militar em Castanhara de Pera, seguintes a Universidade de Coimbra e a Suíça, entre terça e quarta-feira.